Eu estava falando que ontem o senhor ficou aqui, não é? Não, Matias Rorras, dá mais uma chance. Não, 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 não falei isso. Esse cara não merece chance nenhuma mais. Não falei isso. Não falei isso. Você falou que tem que dar uma chance. Não, não falei. Que chance? Que mané chance? Quando que eu falei chance? O senhor falou, eu falei. Não vai fazer falta o Matias Rorras. Você tem que ser inteligente. Da mesma forma que você falou que o Ramês Rodrigues não ia fazer falta no São Paulo, e agora ele está já voltando bem fisicamente e destruiu no último jogo contra a Integimeira. Calma, eu não falei nada de chance. Eu só falei que o Corinthians tem que ser inteligente. Ou você, torcedor. E você acha que eu não sei que o Rorras é uma tirissa? Você acha que eu não sei que o Rorras não compete? Eu, gordo, desse tamanho, por enquanto, eu corro mais que ele. Eu consigo competir, o Rorras não. O senhor ficou bravo que eu disse aqui que ele podia ir embora e não ia fazer falta nenhuma. É que o torcedor pode pensar com um fígado. Tá, mas o torcedor... Nós não. O torcedor, mas então... Nós não. E você é um cara experiente que eu admiro, mas não. Agindo racionalmente, qual é a relação custo-benefício desse rapaz com o Corinthians? Qual é a relação que o Corinthians vai ter se esse cara for embora e colocar o Corinthians no pau? Olha o número dele. Trinta jogos, duas assistências. Três assistências. Três. Duas ou três, não vai mudar nada. Não vai nada. Números medíocres. Mas peraí, você tá com o mesmo... Para um salário... Nós estamos falando a mesma coisa. A gente tá falando a mesma coisa. A gente tá falando a mesma coisa. Eu concordo que o Rorras é uma vergonha. O Rorras no campo de jogo é uma piada. É uma vergonha o cara receber o que ele recebe e ele caminhar. Ele trota. Ele não corre. Ele trota. Eu concordo que é uma vergonha. Agora, eu sou um cara que eu peno muito para desistir de jogador. Não é porque eu passo pano. Até porque eu sento a madeira quando precisa sentar. Eu só acho uma coisa. O Corinthians também está errado. Porque o Corinthians deve esse cara. Claro que tá errado. Então, a partir do momento que você não honra com o seu compromisso perante um funcionário, um cidadão, um proletariado, seja o que for um pagador de impostos, pessoal, não dá para o Corinthians perder a moral de poder cobrar o nível de atuação de excelência desse cara. E aí, cada um tem que olhar para o seu. O Rorras não consegue entregar. O problema, Capri, só para finalizar. O Rorras, o problema, Capri, é o seguinte. O Corinthians deve para o jogador? Deve. O jogador quer ir embora? O jogador pode ir embora. Agora, a certa multa rescisória dele, ou o clube faz aí uma negociação, um acordo para o cara, já que ele não quer ficar embora, o meu ponto de vista é o seguinte. O Corinthians tem que tomar muito cuidado, estou falando sério, muito cuidado com essa rescisão de contrato desse atleta. Porque esse jogador tem mais de 5 milhões de reais para receber, envolvendo a temporada passada e essa. Se esse jogador não receber o que ele espera, o que é de acordo, via contrato assinado pelas duas partes, à vista, como é o projetado, ele pode acionar o Corinthians na FIFA e o Corinthians tomar um transfer banho. Então, assim, eu sei que o torcedor quer que o cara vá embora, vá para o inferno, mas o Corinthians tem que ter inteligência emocional para não tomar um sacode na FIFA vindo desse jogador que não jogou nada. Tem que ficar atento. Eu imagino que o departamento jurídico lá vai encaminhar isso para o Corinthians não ter problemas financeiros com esse rapaz. Era só o que faltava. O cara não jogou nada e ainda vai botar um caminhão de dinheiro no bolso. Porque a gente cansou de ver isso no Corinthians nos últimos tempos. A minha questão, eu insisto aqui, o Corinthians não pode deixar de pagar jogadores. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Todo mundo tem que receber o salário em dia. Todo mundo. Todos os clubes têm que pagar em dia. Só que não fazem o básico. Não é o Corinthians. Muitos clubes. E, infelizmente, vários deles não pagam em dia. O Corinthians idem. A mesma coisa. E a situação do Rojas, outros jogadores, olha, acho que praticamente todos lá no Corinthians têm essa mesma situação. Tem coisas atrasadas para receber. Você já pensou se todos eles decidem tomar essa medida? Falou, Corinthians, faz 10 dias que eles não me pagam e que combinaram comigo, eu vou embora, tá? Tchau. Adiós. E aí? Se todo mundo fizer isso, não tem futebol no Brasil. Não tem futebol. Eu estou dizendo, João, todo clube tem que pagar em dia. Isso é óbvio. Isso aí é óbvio. Isso aí é óbvio. Qualquer clube, qualquer empresa, qualquer empresário, seja o que for, isso é evidente. Todos os clubes têm problemas. E se todo jogador que está aí com 10 dias, um mês de atraso, resolver ir embora, acaba o futebol. Não é um mês de atraso. Isso aí vem desde a temporada passada, que eles acertaram em janeiro e atrasou em fevereiro. E atrasou 10 dias agora. Agora está atrasado 10 dias. Então ele quer ir embora, ele não quer ficar. Porque se ele quisesse ficar, ele ia chamar os caras e ia falar assim, ó, escuta, atrasou 10 dias, está tudo em ordem, posso continuar recebendo, imaginando que vou receber como foi acordado? O fato, João, é que ele nunca quis jogar bola no Corinthians. Desde o primeiro dia, esse rapaz nunca mostrou disposição. Eu não vou cair nessa resenha. Nunca mostrou disposição. Quando ele foi contratado, todo mundo aplaudiu de pé. Que bela contratação, belo reforço. E a torcida do Corinthians recebeu ele muito bem. Ele estreou bem. Fez um jogo bom. Ele recebeu o tapete vermelho para ele. E ele foi ingrato. E até bom que ele vai embora. Sabe por quê? Porque se a torcida do Corinthians recebe esse rapaz lá no estádio, não ia ter mais o mesmo carinho. Com certeza. Ele manchou aí a passagem dele pelo Corinthians. Olha, o Corinthians não precisa botar lá que ele viciou a camisa do Corinthians um dia. Não vai fazer diferença. É, mas só para deixar bem claro também. Eu não gosto de fazer um gol com a camisa do Corinthians. Você tem toda a razão. Um golzinho com a camisa do Corinthians. Você tem toda a razão em relação aí à falta de vontade, que é um jogador que não corre, que trota, que não compete, que é um baita de um acomodado. Porque o Rojas é um acomodado. Assim como o Luan, recentemente, foi um baita de um acomodado. E já está dando problema lá no Vitória também. Quer dizer, é o cara que não para em lugar nenhum. É o outro. Essa boleirada aí. E assim... Assim como o Ramos Rodrigues foi criticado aqui também. Foi, claro que foi. Quando ele não estava jogando nada. Isso. Nada. Estava só desfilando em campo. Mais preparação física do que futebol. Foi criticado também. Foi criticado. Porque o comportamento dele também não era legal. Se acertou, aí se ajustou. Voltou e jogou bem. Quando joga bem, merece. Recebe todos os elogios, óbvio. Quando não joga, é criticado. Mas é que é bizarro, Capri. É que assim... A gente está na razão de cornetar o Rojas. E o torcedor também. Só que a partir do momento que o clube não consegue honrar com um compromisso com esse jogador. A gente não consegue 100% colocar na conta do atleta. A gente tem que colocar na conta do clube também, pô. Os caras... É muito fácil nesse país, né? E é o fantástico no João Paulo Capelanes. Eu sei que nada vai mudar. Dirigente de futebol faz o que quer nesse país. Faz o contrato que quer. Paga não sei quanto que quer. Aí fica devendo. E aí depois sai. Coloca para o próximo presidente. E não acontece nada. Então, assim... É um ciclo vicioso. Eu realmente espero que o Corinthians, que não quer também contar mais com esse jogador. E o Rojas não quer ficar. Já foi embora, por sinal. Estava ouvindo aí os repórteres falando. O meu único ponto é o seguinte. Corinthians, não tome uma atitude com o fígado. Porque, já sabendo como funciona o Rojas aí, que é um baita de um mimimi também. É capaz dele colocar o clube mais uma vez na justiça. E o Corinthians correu o risco de transfer ban. O Corinthians brincou com o perigo. Flertou com o perigo na negociação envolvendo o Fausto Vera. Certo? Sim. Que foi ameaçado de transfer ban pelo presidente do Argentino Júlios. Então, assim... Que fique muito claro para que o torcedor possa trabalhar com o fígado. Na explosão. Vai xingar o cara, etc. E tal. O clube tem que fazer o melhor acordo possível para esse cara meter o pé. E não trazer problemas futuros para o Corinthians na justiça barra FIFA. Só isso que eu penso.